Quem aí vai curtir o carnaval? Curtir é muito bom, né? Ainda mais com os amigos. E eu quero te dar 5 dicas pra evitar que você tenha má digestão e que possa cair na folia da melhor forma possível. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 20 milhões de pessoas sofrem de problemas relacionados à má digestão, principalmente à azia e à queimação. E em datas como o carnaval, a ingestão em excesso de bebidas, de alimentos gordurosos, acaba alterando o estômago e piorando a azia. Entre os velhos conhecidos, né? Dos foliões, os pastéisinhos, os espetinhos, porções de fritas, salgadinhos, muita bebida com gás, muita bebida alcoólica, né? Tudo isso é vendido aí na praia, nos blocos, né? No carnaval inteiro. Então, durante o carnaval, em pleno verão, as temperaturas muito altas, as pessoas não consomem tanta água, tem que ter cuidado. Então, pra você curtir e não ter problemas, vamos pra cinco dicas. Fuja de refeições com muitas frituras e gorduras. Na hora de escolher, prefira lanches, alimentos mais naturais, mais saudáveis. Preste sempre atenção no armazenamento. Evite muitos molhos. Coma sem pressa. Mastigue bastante. Outra coisa, os líquidos. Precisa beber bastante água. Claro, fora das refeições. No mínimo, aí, dois litros de água. Principalmente, pra não ficar de ressaca. Fracione a sua alimentação. Então, ao longo do dia, coma pequenas porções várias vezes. Procure frutas, sucos, petiscos mais saudáveis. Não vá também de barriga vazia, pra não beber e ficar ruim. A máxima também vale, né? Beba com moderação. O álcool pode prejudicar o estômago, principalmente em excesso. Então, beba um pouco e intercale com água natural e o suco. Siga essas dicas e aproveite muito.